Música Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal de StarGuerra Nós vamos hoje dar uma atualizada nos combates e na situação operacional ali da região da Cachemira para vocês terem uma ideia do que aconteceu lá principalmente nas operações aéreas entre Índia e Paquistão Então a gente vai mostrar aí a atualização de hoje o que aconteceu em termos de bloqueio de espaço aéreo e mais alguns detalhes operacionais Acompanhe conosco Bom, antes de começar vamos dar uma olhada no mapa da região só para a gente dar aquela refrescada da memória Essa aqui é a área que a China pretende Aqui é a China, Índia, Paquistão e Afeganistão E aqui é a Cachemira disputada Então a parte que o Paquistão controla, que os indianos controlam e uma linha de controle aí que separa aí essas forças em confronto Então esses confrontos estão acontecendo mais ou menos aqui ao longo da linha de confronto porque o pessoal do exército de Malmé, que são os radicais islâmicos atacaram o comboio do exército indiano e dia 14 mataram 40 militares Bom gente, agora nós vamos dar uma olhada nas atualizações que aconteceram na fronteira ali da Cachemira nas últimas 9 horas Vamos dar uma olhada porque dá para vocês terem uma boa um bom panorama daquela região conturbada Bom, isso aqui é uma atualização da região da Cachemira aí de 9 horas atrás, tá? Então está sendo feito, esse vídeo está sendo feito agora por volta de 22h45 do dia 28 Então ele rolou aí mais ou menos lá por 2 horas da tarde Então aqui vocês veem o local onde os jatos indianos estavam fazendo CAPS que é Combat Air Patrol Patrulhas Aéreas de Combate sobre a região da Cachemira Aqui vocês tem os destroços do míssil AIM-120 que foi recolhido no lado indiano da linha de controle e supostamente disparado por uma aeronave F-16 do Paquistão Vocês tem locais também onde aconteceram outras notícias aí, tá? E nesse local aqui, dois militantes do exército de Maomé teriam morrido num tiroteio Então essa região é super conturbada aqui Aqui já é a China, aqui é a Índia Pra cá fica aí a parte do Paquistão Então essa é a atualização que nós temos nas últimas 9 horas Bom gente, é muito difícil se prever o que vai acontecer nessa região, tá? Primeiro porque todas as vezes que começa uma escaramuça desse tipo o governante acaba se tornando prisioneiro dos acontecimentos, tá? E a Índia principalmente está numa situação mais complicada porque as eleições estão próximas de acontecer aí, tá? E é lógico, o rumo dessas operações vai provavelmente ditar também o andamento das eleições Eu queria colocar uma coisa pra vocês muito importante, gente que isso vale para todas as guerras, né? Nós costumamos achar que os governantes eles são onipotentes e oniscientes, né? Na verdade não são, eles acabam sendo conduzidos aí Eu vejo aí por esse ataque que houve do exército de Maomé As coisas pareceram sair do controle Eu acho que ninguém no Paquistão queria que a coisa andasse pra esse lado E ela realmente aconteceu Agora vamos dar uma olhada Só pra vocês terem uma base das consequências desses combates, tá? Vamos dar uma olhada no espaço aéreo do Paquistão no dia das operações Acompanhem conosco Bom, gente, vocês veem como a guerra E ainda não é a guerra, só um conflito regional, tá? São escaramuças ainda Mas como ele acaba afetando a vida das pessoas Vocês têm esse mapa aqui daquela região do subcontinente indiano E aí vocês têm a Índia, né? O norte da Índia Aqui o norte da Índia E aqui o Paquistão E vocês veem como todo o tráfego aéreo foi desviado, tá? Na ocasião dessas escaramuças aí Vocês veem que se formou praticamente Praticamente um buraco aqui Em torno do espaço aéreo do Paquistão E do norte da Índia, tá? Pra não comprometer os voos civis Parece que coisas semelhantes têm acontecido na Venezuela também Bom, vamos falar um pouquinho agora Das baixas operacionais de ambos os lados É o que se sabe até agora, tá, pessoal? Porque aquela ali, como é uma região muito conturbada Só pra vocês terem uma base Em 2018 morreram 500 pessoas na Caximira em combates, atentados, uma série de outras coisas aí Então como é uma região muito conturbada Fica difícil um observador neutro, né? Entrar lá e dizer Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo A gente tem que acreditar efetivamente nas versões que são fornecidas Daí cada lado vai puxar a sardinha pra sua brasa Vamos dar uma olhada no que nós sabemos até agora Bom, aqui nós temos soldados paquistaneses Guardando o que seria os restos de um jato indiano, né? É aquilo Como todas as guerras Nós estamos na fase da guerra de versões, né? Então A Índia diz que derrubou uma aeronave do Paquistão O Paquistão diz que derrubou Uma aeronave da Índia E fica esse negócio aí Vai levar um tempo ainda Pra nós termos um panorama Pelo menos correto das operações Mas eu prefiro não aventurar muito nisso Não entrar no terreno das especulações E esse é um piloto indiano capturado, né? É... Wing Commander Abinandam Wing Commander É um posto que na Força Aérea Indiana Em alguns países que foram colonizados pela Inglaterra Equivalem na Força Aérea Brasileira A Tenente Coronel Então ele é um Tenente Coronel Ele teria sido capturado pelos paquistaneses Estaria sendo tratado bem Tudo segundo aí o Paquistão E um jato F-16D Da Força Aérea do Paquistão Também teria sido derrubado na Índia, né? E não se sabe Ainda parece que um dos tripulantes morreu E não se sabe o destino do outro Isso é o que se sabe até agora, gente Parece que tem mais um helicóptero aí Nessa lista de perdas também Enfim, talvez demore algum tempo ainda Pra nós podermos montar esse quebra-cabeça Na verdade, todas as vezes que explode um conflito É isso Leva muito tempo pra gente chegar E talvez não se chegue nunca, tá? É a base exata daquilo que foi que aconteceu E como você sabe O nosso canal só trabalha com aquilo que pode ser confirmado Bom pessoal, é isso que nós temos por enquanto Nós não sabemos se esse conflito vai escalar Nós vamos continuar acompanhando aí, tá? O desenrolar desses fatos aí na região da Caximira Mas como eu falei no vídeo anterior, tá? Já se perdeu a conta de quantas vezes Esse país tiveram conflitos de maior ou menor intensidade Nessa área aí Mas nós vamos continuar acompanhando E trazendo aqui pra vocês no canal Horte da Guerra Até porque são duas potências nucleares, né gente? Bom pessoal, esse livro aqui Bazar Atômico é muito importante Pra entender o Paquistão Porque ele fala da proliferação de armas nucleares, né? E do Abdul Kader Khan Que foi o pai da bomba nuclear do Paquistão Eu já falei aqui sobre esse cientista aí Ele tem uma vida conturbada Teria ajudado aí a Coreia do Norte Talvez o Irã também, tá? Quase todas as tecnologias proscritas Nucleares proscritas Que proliferaram depois da Segunda Guerra Mundial Direto ou indiretamente Acaba tendo o dedo desse cara aí Então vale a pena vocês darem uma olhada nesse livro Tem na nossa lista De desejos da Amazon, tá? E é o que eu lembro sempre Todas as vezes que vocês compram Esses livros aqui Vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje No sábado agora, dia 2 Às 18 horas, horário de Brasília Sábado, 2 de março, 18 horas Horário de Brasília Vou fazer uma live aqui no canal Arte da Guerra Sobre esse conflito do Paquistão Então vocês compareçam, tá? Já trago as perguntas aí Que nós vamos passar um fim de tarde agradável aqui Nós estamos voltando amanhã, tá? Sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil Não vamos nos esquecer de se inscrever no clube de canais Até mais pessoal